Alvi Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Essa é pra meu empresário, Luiz Augusto Eu não sei do que ele tá se lembrando com essa letra Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu beijo gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Vou me esquecer o beijo que você me deu Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Selvagem 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 O padre Felipe Dias Um abraço, Felipe Veja o sol dessa manhã Tão cinza E diz mais uma vez que já estamos distantes A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanho Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Valeu Itanil do chão! Abraço! Ao vivo Alô, Mário Paim! Não sei porquê insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você Se é pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o seu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E vejo os anjos para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Quem concorda com tudo que você me faz Já fez de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplice Nós somos cúmplice Nós dois somos culpados No mesmo instante em que seu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os seus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve duas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim o nosso jeito de viver Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Da presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Da ausência eu sinto saudade Da presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Pouco de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunto e ignoro essa situação Será amor ou será paixão Outra promoção Outra promoção Pergunto e ignoro essa situação Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Será amor ou será paixão Ao vivo Ao vivo Quando te abraço Quando te abraço meu sangue esquenta Meu coração geme e nem sei o que fazer Se você me fala Se você me fala Sinto calafrio Meu corpo fica tremendo Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu vem Eu sei você também me ama E eu vejo a chama E eu vejo a chama Que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama Que seus olhos tem Quando te abraço meu sangue esquenta Meu coração geme e nem sei o que fazer Se você me fala Se você me fala Sinto calafrio Meu corpo fica tremendo Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o seu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama Que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Vem ficar comigo Venha cá meu vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama Que seus olhos tem Tio Chico Tio Chico Amores Seus princípios Tio Chico Eu não renegue Eu não renegue Sempre tô de pé na estrada Não vale nada A vida inteira Sem amor É verdade Gostou na gaita Não quero nada Não quero nada além daquilo que mereço E não esqueço que meu pai me ensinou Tudo na vida tem que se pagar o preço Nem só de sonho sobrevive o sonhador É necessário colocar o pé na estrada Olhar o mundo com os olhos da razão E no final de tudo só vai dar e nada Se o amor não residir no coração É por isso eu canto por amor É por amor que a gente pode ver a luz Do criador de tudo que a gente tem E respirar suavemente a liberdade Da amizade e dos carinhos de alguém Feliz daquele que acredita no futuro E no escuro não renegue a sua dor Eu não renegue Sempre tô de pé na estrada Não vale nada A vida inteira sem amor Acredita que acredita no futuro E no escuro não renegue a sua dor Eu não renegue sempre tô de pé na estrada Não vale nada a vida inteira sem amor E no escuro não renegue a sua dor Ao vivo Outra promoções E no escuro não renegue a sua dor Amor demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino Foi menino Foi menino Foi menino Foi besteira Dessa vez Amor demais Tá vendo que paixão Não é brinquedo Coração desassossega É o reverso da amedade Quem já volta E vai com muita sede Quebra a cana A parede Nada bebe E se atrapalha Chora coração E não chora Adora Quem até dá te esquecer Você amou demais E ficou mudo Coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Grande Alcimar O rei do forró Tudo demais é veneno Meu coração que pena Não sabe o que faz Perdeu o freio na ladeira Foi menino Foi menino Foi besteira Dessa vez Amor demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino Foi besteira Dessa vez Amor demais Tá vendo que paixão Não é brinquedo Coração desassossega É o reverso da amedade Quem já volta E vai com muita sede Quebra a cara Na parede Nada bebe E se atrapalha Chora coração E não chora Adora Quem até já te esqueceu Você amou demais E ficou mudo Coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Você amou demais E ficou mudo Coração Depois de tudo Quem paga a conta sou eu Ao fim Lá em casa tem um passarinho preso na ladeira Na gaiola Quando ele canta pego na viola Sou eu e ele sem poder voar Se eu abro a porta canarinho Você vai embora Motivo forte e muita gente chora Você chora seu amor que se foi pela lua Não te solto passarinho Nunca cometo a besteira Lá fora tem menino e a tiradeira A sapão e a arapuca pra te pegar Prefiro bem Te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na sua gola E é menos um bichinho pra poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta Eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta Eu preso por cantar Simba! Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta Eu preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho Sentindo falta de amor e ninho Você preso porque canta Eu preso por cantar Não te solto passarinho Nunca cometo a besteira Lá fora tem menino e a tiradeira A sapão e a arapuca pra te pegar Prefiro bem Te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na sua gola E é menos um bichinho pra poder cantar Música 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 Me contaram o que você cantou Me falaram Me falaram o que você falou Que tá doendo Tá roendo Tá querendo Voltar pra mim Que me espera Desespera Espera Que eu te diga assim Que me ama Me namora Me admirem Me adorem Que se arrependeu Que tá vivendo Na vida Uma vida Que não é vida E que o amor De sua vida Ainda soubeu Você transou E curtiu comigo Brincou com fogo E correu perigo Diz que eu não sou Mais que seu amigo Chega desse lero lero Eu te quero Mas não quero Nada mais contigo Chega desse lero lero Eu te quero Mas não quero Nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gosta de mim É problema seu Se eu gosto de você É problema meu Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu Se você gosta de mim É problema seu Se eu gosto de você É problema meu Ao fim Açaí do Pirata Ítalo Macabeira Viviane Material de Construção Você transou e curtiu comigo Brincou com fogo e correu perigo Diz que eu não sou mais que seu amigo Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Chega desse lero, lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Você me perdeu, eu perdi você Eu perdi você, você me perdeu Se você gosta de mim é problema seu Se eu gosto de você é problema meu Querido Teu Santana Aracaju Sergipe Parceiro O Padre S10 e o Recife, Pernambu Essa aqui a gente gravou no volume 13 Índice de sucesso e mais um bocado de CD lá atrás As duas brigas não vão resolver E vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse homem está matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse homem já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Meu querido Téu Santana Sergipe Aracajú Outra promoções As suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala, eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse homem está matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se estou na rua Pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Esse homem já me fez sentir E um amor assim já não tem condição Pude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse é o jeito de falar Esse é o modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Acaba de chegar a equipe E pimbada o pastel E olha que lhe ama e 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 lhe ama, leva... E o brilho dos seus olhos me ilumina tudo Me fala, me pergunta bem baixinho se te quero por Me abraça e posso falar assim Quando amanhã chegar vou te esperar, Zolinho Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha Sol E eu te direi com essa minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Esperta Que teu riso é como um dia iluminando tudo Me beija E a ternura de tuas onze é carece a dor Pergunta que eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar, Zolinho Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha Sol Sol E eu te direi com essa minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi com essa minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Outra promoções Área badalada Felício Queiroz Dudu Cedês e Neto Júlio Equipadora Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um pata-rubo, esquercarado, um vestido amassado De pastinho, um batom, copo de cerveja, uma viola na parede E o arredo e convidando a balançar No cânion da cama o raio da meio volume Cheio de amor e de perfume pelo Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beia E a lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beia Lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Acaba de chegar o galão do grupo Malabim C10 No braço de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Lampião acesa, um guarda-roupos Cacarado, vestido e almaçado Embaixo tinha um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto da cama O rédea meio volume Cheio de amor e de perfum pelo Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beia Lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito a beia Lua malandrinha pela brechinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Outra promoção Alô, Fábio Cibolinha, Júlio Fofão Rafael de Lima Maravissa 10 Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez E o do porto eu não encontrei você mais não Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu manguzal? Eu me criei Ouvi no toque do martelo na poeira Mas ninguém melhor que me assalçado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareca e mariana Fazendo o verso Pedilhados na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Um abraço meu querido amigo Itanil do show Quico Ajeto, Manu Ita no Mangabeira Botão na areia, Produções Viviane, material de construção Manu Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As originas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela besta Juro, foda-se, eu não encontrei você, bastão Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o galã, minha macambilha Quem é você pra derramar meu manguzar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Mas ninguém melhor que me tosado na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Eu me criei Batando a fome com tereca e mariola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Penal do mix Você chegou bem devagarinho Do meu olhar Do meu olhar Parecendo um bicho mocinho Querendo se aconchegar Meu manjo da guarda Tipo pera Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Meu manjo da guarda Tipo pera Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Quando bate o coração Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Alô meu compadre João Imobiliárias Meu amigo Chico FR4 Construções E Chico Você chegou bem devagar Do meu olhar Parecendo um bicho Quando bate o coração Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda soltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer pensar Quando bate o coração Quando bate o coração Para a saudade quer doer E a saudade quer doer A saudade quer doer E a saudade quer doer A bigói da poeira na estrada Olha os garranjos que arranham os pensamentos Entre o cascado você para os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem todo atalho de medo e uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Beijão na flor que o espinho lhe vigia A noite adorbeça o dia e a lua vai iluminar Devagarinho vá pelo cheiro das flores Seguir os amores nunca deixo pra depois Nem tudo é certo como quatro é dois e dois Dentro do amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o vermelho E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Dentro do eterno como a gente sonha Por isso amigo não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Ao vivo Ídolo Cláudio José Amigo era a poeira da estrada Olha os garranços que arranham os pensamentos Entre o cascado você para os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem todo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Beijando a flor que o espinho lhe vigia A notar do verso o dia A lua vai eliminar Devagarinho vá pelo cheiro das flores Seguem os amores nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como quatro é dois e dois Dentro do amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o vermelho E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno como a gente sonha Por isso amigo não se entregue agora Talvez no dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia, mas que a cena dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia, mas que a cena dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Diz onde foi que eu peguei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Mala bicha 10 Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você Que eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia, mas que a cena dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém assim Que eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo Cada dia, mas que a cena dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Diz onde foi que eu peguei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Diz onde foi que eu errei Aonde eu vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Gustavo Açaí no pirata Ítalo Magabeira Viviane Material de Construção Não se pode ir mais não Não se pode ir mais não Não se pode ir mais não Sula stimimente Sula stimimente Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 TÁ, TÁ, Joga ebra-deu cu, Joga TÁ, TÁ, Stoios de期, TÁ, TÁ, Stoios de crianças Stoios de criança, TÁ, 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 NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃão